Escuta, vamos conversar um pouquinho? Senta, senta um pouquinho aí, onde é que você ia? Não, 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 senta um pouquinho, vamos conversar. Tudo bom, Leite? Legal? Olá, Zé. Leite, vocês conhecem a Ana Lopes, tá? Eu quero te falar de um empreendimento, Milagre, na Itália, que vai ser o maior sucesso. Pra você ter uma ideia, numa área de 6.500 metros quadrados, com quatro torres, uma já completamente vendida. Sucesso total de vendas do edifício Siena e agora o lançamento do edifício Arezzo. Do edifício Arezzo. A chance de você morar, por exemplo, se você trabalha na região da Faria Lima, tal, 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 você pode morar 15 minutos na região da Faria Lima, certo? Fala o local primeiro, pra mim, por favor. Olha, é engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 1621, fica bem atrás do Cé Supermercados. É, vou tentar. Acesso pela Raposo Tavares, quilômetro 14, atrás do Cé, você já tá no empreendimento ali. Pode também ter acesso pela Corifel de Azevedo Marques ou pela Eliseu de Almeida. Quer dizer, tem várias vias de acesso, local privilegiado, com shopping centers, shopping buta. E a região tá crescendo cada vez mais ali, né? É uma das regiões, hoje ainda, metrô, vai ter próximo lá, no futuro. Então, olha, você vai morar num apartamento, num condomínio, com toda a estrutura de segurança. Eu marquei até aqui, ó, quadro esportivo, é piscinas adulto infantil, quiosque com churrasqueira, playground, salão de festas, salão pra jogos de adultos. Depois de ser uma DDR, circuito de recriação infantil, tudo, TV a cabo, segurança. Então, é um verdadeiro clube que você vai morar lá. Você vai estar próximo a Faria Lima, como eu disse. E outra, são apartamentos de três dormitórios com uma suíte, uma ou duas garagens. Isso. Você vai encontrar, eu vou falar o preço já, já, você vai encontrar apartamentos de dois dormitórios que tem o preço desse apartamento de três. Olha, apartamento de dois, até mais caro do que esse apartamento. É uma obra da company, é bom importar. Company é uma excelente construtora. Além disso, eu tenho um diferencial no produto, é o seguinte, você escolhe aqui seu apartamento. Nós temos uma cartilha aí. Você escolhe a unidade que você vai comprar, sabe quando você vai receber o apartamento. Temos seguro de vida opcional, temos carência de desemprego pra você, por exemplo. Tem 20 dias, aí a gente tem de carência de desemprego, depois tem 12 meses pra recuperar a dívida. É muito legal, tem um apartamento decorado, eu quero que você vá visitar no final de semana, porque eles abrem, vão estar atendendo no domingo, no feriado, mas vamos falar do preço. Ó, o valor base de um apartamento desse. Olha, eu vou dar o preço médio de um apartamento de sexto andar, por exemplo, Zé, olha, 74.300 reais. Quer dizer, tem apartamento de dois dormitórios que custa isso. É muito barato, apartamento, preço de dois, comprando apartamento de três. Você vai até o estande de venda pra saber direitinho informações da forma de pagamento, mas olha, nesse valor você tem parcelas mensais. Durante a construção, a partir de, a partir de, não, médio de 590 reais. É mesmo, 590 reais, é muito barato, fácil de comprar. Ó, vá até o local, eu pus minha ficha aqui, achei, tá aqui, olha. Eles vão te atender de segunda, domingo, das 9h19, feriado eles vão estar te atendendo também. Isso. O endereço, Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 1621, bairro Butantã. Isso. Fala o telefone do plantão Lopes. 3670030. Desculpa, 3670130. É tanto número de telefone aqui na Lopes que a gente se perde. Vai lá, fala com a equipe da Lopes, eu tenho certeza que você vai fechar um grande negócio. Vem.